Italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Amanhã é quinta-feira santa. Na parte da tarde, com a Santa Missa, que se chama Na Ceia do Senhor, terá início o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é o ápice de todo o ano litúrgico, que é o ápice da nossa vida cristã. O tríduo se abre com a comemoração da Última Ceia. Jesus, na vigília da sua paixão, ofereceu ao Pai o seu corpo e o sangue, são as espécies de pão e de vinho, doando uma nutrição aos apóstolos, comandou a eles que perpetuassem a oferta em sua memória. O evangelho desta celebração, recordando o lavapés, exprimiu o mesmo significado da Eucaristia sob uma outra perspectiva. Jesus, como um servo, lava os pés de Simão Pedro e dos demais onze discípulos. Com este gesto profético, Ele exprime o sentido da sua vida e da sua paixão, como serviço a Deus e aos irmãos. O Filho do Homem, de fato, não veio para servir, não para ser servido, mas para servir, recordando Marcos. Isso ocorreu também no nosso batismo, quando a graça de Deus nos lavou do pecado e nos revestimos de Cristo. Isso ocorre todas as vezes que fazemos um memorial do Senhor na Eucaristia. Fazemos comunhão com o Cristo servo para obedecer ao Seu mandamento de nos amarmos como Ele nos amou. Se nos aproximamos da Santa Comunhão sem estarmos sinceramente dispostos a nos lavarmos os pés uns dos outros, nós não reconhecemos o corpo do Senhor. É o serviço de Jesus doando-se si mesmo totalmente. depois de amanhã, na liturgia da Sexta-feira Santa, vamos meditar o mistério da morte de Cristo e adorar a cruz. nos últimos instantes da vida antes de entregar o Espírito ao Pai, Jesus disse tudo é realizado. mas o que significa essa palavra? O que significa isso? Significa que a obra da salvação é realizada. Que todas as escrituras encontram a sua realização plena no amor de Cristo, Cordeiro Imolado. Jesus com seu sacrifício transformou a mais iníqua deplorável no maior amor. Durante os séculos, muitos homens e mulheres que com seu testemunho na sua existência refletem um raio deste amor perfeito, pleno, puro. Eu gosto de recordar um heróico testemunho dos nossos dias, padre Andréia Santoro, sacerdote da Diocese de Roma e missionário na Turquia. Alguns dias antes de ser assassinado em Trebizonda, ele escrevia Estou aqui para viver no meio dessas pessoas e permitir a Jesus de fazer isso emprestando a minha carne. Se torna capaz de salvação somente oferecendo a própria carne. O mal do mundo traz dor e deve ser condivido absorvendo na própria carne até o fundo como fez Jesus. Esse exemplo de um homem dos nossos tempos e tantos outros nos ajudem na oferta da nossa vida como o dom de amor aos irmãos. A imitação de Jesus. E também hoje há tantos homens e mulheres verdadeiros mártires que oferecem a sua vida com Jesus para confessar a fé é um serviço é um serviço do testemunho cristão até o sangue. Serviço que nos fez Cristo nos redimiu até o fim. Esse é o significado dessa palavra tudo está consumado. Que bonito será que todos nós no final da nossa vida com os nossos erros com os nossos pecados mas também com as nossas boas obras com o nosso amor pelo próximo possamos dizer ao Pai Jesus está consumado não com a perfeição dele mas Senhor eu fiz tudo aquilo que eu pude fazer é consumado adorando a cruz guardando a cruz olhando Jesus vamos pensar no amor no serviço na nossa vida nos mártires cristãos e também iremos fazer bem pensar no fim da nossa vida ninguém de nós sabe quando irá ocorrer isso mas podemos pedir a graça de poder dizer ao Pai eu fiz o que eu pude tudo está consumado tudo está realizado o sábado santo o sábado santo o sábado santo o sábado santo é o dia em que a igreja contempla o repouso de Cristo no túmulo após o vitorioso combate da cruz no sábado santo o sábado santo o sábado santo a igreja mais uma vez se identifica com Maria toda a sua fé está reunida nela a primeira e perfeita discípula é a primeira e perfeita crente na escuridão que envolve a criação ela permanece sozinha a manter acesa a chama da fé esperando contra toda esperança na ressurreição de Jesus na grande vigília pascal já a noite funda em que ressoa novamente a aleluia celebramos Cristo ressuscitado centro e fim do cosmo e da história fazemos vigília cheios de esperança e expectativa o seu retorno quando a Páscoa terá sua plena manifestação muitas vezes a escuridão da noite parece penetrar na alma e muitas vezes pensamos não tem mais nada para fazer nada e o coração não encontra mais a força para amar mas é precisamente naquela escuridão que Cristo acende o fogo do amor de Deus uma luz rompe a escuridão uma luz rompe a escuridão e anuncia um novo início qualquer coisa que comece a escuridão mais profunda a escuridão mais profunda nós sabemos que a noite é mais noite e há mais escuridão pouco antes que comece a alvorada o dia mas precisamente naquela escuridão é Cristo que vence que acende o fogo do amor a pedra da dor é retirada deixando espaço a esperança eis o grande mistério da Páscoa nesta santa noite nesta santa noite a igreja nos entrega a luz do ressuscitado para que em nós não tenha lamentação de quem diz é tudo terminou mas sim a esperança de quem se abre a um presente cheio de futuro Cristo venceu a morte e nós com ele na nossa vida não termina diante da pedra de um sepulcro a nossa vida vai além com a esperança do Cristo que ressuscitou precisamente daquele sepulcro como cristãos somos chamados a sermos sentinelas da manhã sabe identificar os sinais do ressuscitado como fizeram as mulheres e os discípulos que foram ao sepulcro na alvorada do primeiro dia da semana queridos irmãos e irmãs nesses dias do trigo sagrado não vamos nos limitar a comemorar a paixão do Senhor mas entremos no mistério façamos nossos os seus sentimentos os seus comportamentos como nos convida a fazer o apóstolo Paulo tem em vocês mesmos sentimentos de Cristo Jesus então a nossa será uma boa páscoa palavras conclusivas do santo